E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é um tema exclusivamente para as mulheres, relacionado com a dor quando a pessoa menstrua, dor no período menstrual. 50% a 90% das mulheres já passaram ou passam por esse sofrimento durante a menstruação. E nesse vídeo, vocês vão ver o porquê isso ocorre e como que a gente faz para melhorar esses sintomas em você que está sofrendo disso, tá bom? Acompanhe o vídeo! Bom pessoal, você que não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever. Também não deixe de acompanhar nossas redes sociais no Instagram, Dr. Juliano Telles. Estaremos lá sempre conversando e dando dicas sobre saúde, tá bom? O tema de hoje é dor no período menstrual, também conhecido como desmenorreia. Pode ter uma causa específica que você tem que investigar, como por exemplo, você pode ter um pólipo dentro do seu útero que pode estar ocorrendo, levando você a ter essa dor. Você pode ter endometriose. Você pode ter outras patologias intrauterinas que podem estar levando você a ter esses sintomas. Então, é muito importante você saber se você tem ou não alguma doença dentro do seu útero que está levando você a ter dor durante a menstruação. Ou pode ter uma causa... Vamos supor que você fez todos os exames e deu tudo ok, você não tem nada. Então, você tem uma dor, uma desmenorreia, uma dor durante a menstruação, tá? Por conta de um excesso de prostaglandinas que está sendo produzido pelo seu endométrio. A prostaglandina é um causador do processo inflamatório, é a causa da dor. Infelizmente, isso ocorre em uma porcentagem muito grande das mulheres. Sempre é importante investigar a causa. Existe a causa secundária. Se você tem um pólipo, como foi falado, tem alguma doença. Sempre é importante investigar. Como se investiga isso? Existem vários exames ginecológicos que você pode fazer essa investigação, como, por exemplo, uma esteroscopia, um ultrassom transvaginal, ultrassom pélvico, até ressonância magnética da região pélvica. É muito importante para ter certeza absoluta que você não tem nenhuma doença que seja a causa dessa dor, como, por exemplo, até um câncer. Então, é muito importante ir atrás. Ir atrás do diagnóstico. Se não for o seu caso, como foi falado, você não tem nenhuma doença. Então, é um processo inflamatório que, infelizmente, acompanha uma grande parte das mulheres. Existem várias causas para isso, principalmente em relação à alimentação. A nossa alimentação, infelizmente, é inflamatória. E várias outras causas que contribuem para essa dor que a pessoa sente durante o período menstrual. Qual é o tratamento para você que não tem nenhuma patologia? Porque se você tiver um pólipo ou alguma lesão específica, o tratamento muitas vezes é cirúrgico ou pelo próprio canal, mesmo da vagina, entra dentro do útero e você pode ressecar pólipos por aí, por uma esteroscopia. Então, se não for cirúrgico, não for nada, o tratamento deve ser com ômega 3. Você vai ver que vai ter um equilíbrio entre o processo inflamatório, vai diminuir o processo inflamatório. Então, provavelmente, você vai se ver livre ou diminuir a intensidade da sua dor. Um outro produto que eu gosto muito é o Vitex. Por quê? O Vitex, 100 miligramas de uma a duas vezes por dia, ele também tem uma ação no sistema nervoso central, melhorando os níveis de dopamina. Por quê? Quem tem dor, além da dor que pode acompanhar, muitas vezes a pessoa associada a essa dor aumenta muita irritabilidade, ansiedade, muitas pessoas se sentem mal, até mais agressivas, durante o período de dor, o que prejudica tanto no relacionamento interpessoal, tanto no trabalho como no familiar. As pessoas, todo mundo que tem dor, você acaba ficando, vamos dizer assim, mais sensível psicologicamente falando. Então, a associação de um anti-inflamatório como o ômega 3 e o Vitex, que também aumenta os níveis de progesterona, melhorando a relação progesterona-estradiol, ele também tem uma ação no sistema nervoso central, melhorando os níveis de dopamina, fazendo com que essa ansiedade, esse mal-estar psicológico, também venha contribuir para a melhora. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é um vídeo que é direcionado a vocês, mulheres. Se você não tem, provavelmente você deba conhecer pessoas que têm dor e sofrem muito durante o período da menstruação. Então, é muito importante vocês contribuírem compartilhando esse vídeo. É muito importante a gente passar informações adiante. Grande abraço para vocês. Obrigado pelo apoio de sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.